O Instituto Mineiro de Agropecuária IMA vem trabalhando na região com as parcerias das prefeituras para tentar amenizar a situação do aumento no número de casos de raiva bovina na região. Para isso, o órgão necessita da consciência e compreensão dos pecuaristas. A saúde animal sendo bem cuidada pelo IMA, que é da cidade de Alterosa, que Carmo do Rio Claro responde. Nós estamos recebendo aqui no estúdio para bater um papo, falar sobre febre aftosa, raiva e outros projetos importantes. A Luzia e também o nosso amigo Renato, que é da Vigilância Sanitária de Carmo do Rio Claro. Começar aqui pela Luzia. Luzia, sobre esse projeto que vai até o dia 31, importante para os produtores, não é isso? Sim. Nós estamos no mês de campanha de vacinação contra a febre aftosa. E a campanha vai do dia 1º ao dia 31 de maio. E este ano o Estado deu, o IMA deu uma anistia aos produtores para que eles acertem o total efetivo de gado da propriedade. Então, o produtor que tiver declarado no IMA 10 cabeças, mas tiver na propriedade outras 90 cabeças, ele vai poder declarar todo o rebanho que ele tem na propriedade, sem qualquer penalidade. E o produtor também, que não tem cadastro no IMA, ele vai poder fazer o cadastro dele e jogar todo o rebanho que ele tiver na propriedade no cadastro, sem a obrigação de apresentar a guia. Então, independente do total de gado que ele tenha, ele vai poder jogar tudo isso no cadastro. Então, é um bom momento para o produtor regularizar a situação dele. Hoje, o nosso programa está informatizado. Então, quando o produtor vai comprar a vacina, ele já tem, isso já cai direto no nosso programa. Então, os produtores, às vezes, ficam um pouco receosos em relação a esse total de gado, porque antes isso era um pouco mais fácil de ser feito. Uma boa notícia para os produtores, na questão também, na declaração do imposto de renda da propriedade? Sim, com certeza. O produtor que está em dia com o efetivo rebanho dele, fica mais fácil para ele pegar custeio no banco, porque ele tem todos os animais declarados. Inclusive, hoje, o Banco do Brasil já está pedindo uma declaração do IMA para poder fazer essas linhas de crédito. Então, se o produtor estiver em dia, estiver com a situação dele toda regular, isso fica bem mais fácil para ele. A questão da raiva na nossa região, como é que estão os casos? A raiva hoje é um problema sério em Carmo do Rio Claro. Nós estamos com casos positivos. Esse ano já temos confirmados seis casos positivos. Na verdade, a gente está trabalhando junto com o pessoal da vigilância, com o Renato, Zé Pequeno, todo o pessoal da vigilância, que está fazendo um trabalho muito bom, estão fazendo as coletas. Então, confirmado, a gente tem seis casos. O ano passado, o ano todo, depois o Renato me corrige se eu estiver errada, eu acho que nós tivemos dois ou três casos o ano todo. Esse ano, até agora, nós estamos em maio ainda, nós já temos seis casos positivos. Só que, na verdade, a gente sabe que são muito mais que isso. Porque tem muitos casos que a gente não faz, o produtor não pede a coleta. Então, isso é mais que o triplo, na verdade. E está sério o problema, a gente precisa tomar cuidado. O produtor precisa vacinar os animais para ter esse controle. Renato, mesmo com todas essas orientações, seis casos positivos, como a Ana Luzia disse. É lamentável que isso esteja acontecendo aqui no nosso município. É uma doença que ficou comum, a região que é endêmica. Nós estamos sempre enfrentando esse problema aqui. E vale agora a oportunidade de estar aqui falando com todo mundo. O pedido nosso para que as pessoas aproveitem a ocasião agora da vacinação de afetosa e vacinem junto, a de raiva também. Importante para que não aconteça casos como esse aí. Como a Ana Luzia falou, tem muita gente que não dá importância quando acontece um fato na propriedade. Exatamente. A pessoa não pode partir daquele pensamento que, ah, já morreu, larga-se para lá, não vamos ter mais prejuízo, não. Ele pode vir procurar a vigilância sanitária, pode procurar o IMA, pode certificar da melhor maneira de que aquele animal morreu, se foi com raiva, se não foi, o exame do laboratório é grátis. Se tiver despesa, é com o transporte. E mesmo em se falando de raiva ainda, a pessoa que vier ter contato com os morcegos, com os morcegos hematóficos, que ficar sabendo de um lugar que tem, um negócio que não está muito normal, ele pode procurar a vigilância sanitária, a gente vai até o local, vai fazer um diagnóstico se aquele morcego é ou não o hematófico, vai passar essa informação mais detalhada para o IMA, e isso ajuda, porque Minas Gerais é muito grande, e eu acredito que a equipe é pequena para atender todo mundo. Segundo o Renato Freire, raiva não tem cura, e o que é pior, Minas Gerais não dispõe do soro contra a doença. Por isso, existe a necessidade dessa união de profissionais e comunidade.